O seu dia vai começar muito mais gostoso, aquela caminhada matinal ou a caminhada no final do dia, o seu exercício diário à beira de um lindo lago artificial aqui no condomínio Águas do Atlântico. E olha que gostoso receber os seus amigos, confraternizar com seus familiares à beira do lago. São dois salões de festas, um esportivo e o outro social que eu vou te mostrar daqui um pouquinho. Campo de futebol gramado. Quadras de beach tênis. São duas quadras de tênis, uma descoberta e uma outra quadra de tênis de saibro e coberta. São dois quiosques com churrasqueira aqui bem próximo do complexo esportivo. São 211 lotes e mais de 70% já foram vendidos. Lotes a partir de 420 metros quadrados de área privativa. Bom, nós estamos gravando esse vídeo no finalzinho de dezembro de 2020. A previsão de entrega do Águas do Atlântico é fevereiro de 2021. Nos fundos, aqui no meu lado direito, vocês estão vendo o salão de festa social que está quase pronto já em fase final de acabamento. As piscinas aqui também em fase final de acabamento. Essa é a piscina infantil com prainha. E aqui nós vamos ter a piscina adulto com raia, borda infinita, de frente para esse lago maravilhoso. E este é um dos playgrounds aqui do condomínio Águas do Atlântico. Olha só, vou te dar um conselho. Não perca tempo. Tanto para investimento ou para você construir a sua casa. Não só para veraneio, para morar o ano inteiro, porque aqui tem segurança. Então você pode aproveitar tanto no inverno quanto no verão. Tá certo? Quer saber mais do condomínio Águas do Atlântico? Liga aí no telefone que está aparecendo no seu vídeo. Me sigam lá nas minhas redes sociais, no meu canal no YouTube, Facebook, Instagram. Que você vai estar sempre bem informado das novidades e lançamentos do mercado imobiliário aqui de Criciúma e região. Nós estamos no condomínio Águas do Atlântico, aqui no Balneário Rincão. Valeu, até mais! Tchau! Tchau!